Fala galera, Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e está passando agora aí o UFC Vegas 31 e lutaram agora há pouco aí dois brasileiros, o Francisco Figueiredo e também aí o Rodrigo Zé Comey, nós vamos falar aí do resultado dessas duas lutas, ok? Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like que é muito importante aqui para o nosso canal, beleza? Se você gosta de lutas de MMA, nós passamos notícias de MMA todos os dias aqui no nosso canal, então se você gosta desse tipo de evento, já se inscreva aqui para você não perder nenhuma notícia, beleza? Querido, o UFC Vegas começou agora há pouco e a primeira luta aí do evento foi o brasileiro aí, o Rodrigo Zé Comey, que lutou aí com o Ala Bode, infelizmente aí o brasileiro venceu aí com o nocaute técnico logo no segundo round. O Zé Comey aqui levou um atraso aí no primeiro round, a luta se desenrolou sempre em pé, sempre no boxe, ali no Muay Thai e o Ala foi bem melhor que o brasileiro, acho que bem melhor não, foi uma luta um pouco apertada no primeiro round, mas o Ala realmente levou a melhor do brasileiro, o brasileiro perdeu o primeiro round aí na minha opinião, mas no segundo round aí ele se recuperou e aí começou a dar uma sequência de jab direto, de um gancho e aí o Ala foi para a grade, não teve jeito, o brasileiro acabou vencendo aí por nocaute técnico, uma grande luta aí do peso pesado brasileiro. E na segunda luta aí lutou o Figueiredo, né? O Francisco Figueiredo, irmão aí do Davidson Figueiredo, ele lutou com o Gordon, infelizmente aí não deu para o Francisco Figueiredo, na minha opinião eu acho que o Francisco Figueiredo, ele que perdeu, né? Por decisão unânime do juiz, mas na minha opinião o estilo de luta do Francisco Figueiredo eu acho que não casa muito com ele mesmo, né? O Gordon que veio com uma definição de luta muito bem daí definida, ele queria levar a luta para a grade, para o chão, queria definir no chão essa luta, mas nem precisou. Francisco Figueiredo que tenta lutar que nem o irmão, com a guarda baixa, esquivando, mas, meu, todas as vezes que ele ficava ali sabe que a guarda baixa tentava esquivar, entrava um jab diretaço na cara dele, limpo, limpo, um direto, o rosto dele ficou bem marcado aí por causa daqueles jebs, daqueles diretos que sempre entrava aí do Gordon na cara dele, o Gordon que veio com uma estratégia de luta definida levar para baixo, mas da boa nem precisou muito, infelizmente aí o Francisco Figueiredo não aproveitou as oportunidades, no segundo round o Gordon estava bem cansado, quase foi nocauteado pelo brasileiro, mas que não tinha muito punch, sabe? não dava golpes contundentes no Gordon, e aí infelizmente acabou o segundo round, no terceiro o brasileiro foi dar uma voadora, sei lá que ele queria dar, caiu por baixo, passou quase com o segundo round, o terceiro round inteiro aí por baixo do Gordon, quer dizer, infelizmente aí não deu para ele, eu acho que ele tem que rever um pouco aí o seu estilo de luta, eu acho que o estilo de luta dele realmente não casa com ele, dava para ele vencer o Gordon, principalmente no segundo round, que estava se atirando demais para o brasileiro, sempre tentando colocar para baixo, e essa forma dele lutar fez com que ele cansasse muito, né? E o Figueiredo acabou não aproveitando porque os golpes dele não eram contundentes, os golpes dele precisam ser mais contundentes para que o seu adversário possa sentir, ele pode até ficar com a guarda baixa, mas eu acho que ele tem que ficar numa situação, numa distância muito segura para ele fazer isso, os Jebs entraram e eu acho que isso definiu realmente a luta aí a favor do Gordon, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, daqui a pouco a gente vai vir com mais resultados de lutas, um grande abraço e até daqui a pouquinho. Tchau!